Bom dia rapaziada, começando mal um vídeo, nunca mostrei, acho que nunca mostrei não, quando eu saio daqui de casa não, como é no escuro e dentro, começo a dizer que eu começo a mal um vídeo, que tudo é velho, que eu começo os vídeos, termino, não te digo nada, estamos aí, vamos agora andar um, andar eu acho que uns 20 minutos, 15 minutos, a cabeça está vindo aí, ainda pega a cara não, a cabeça, vai para a cara não, oitinho, acompanha o vídeo aí, já na conversa mais um pouquinho, Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Chama rapaz, Tá bom? Essa daqui já virou sucesso, ai meu Deus, Pra todas as coisas e cringas do Brasil Tá meio de perto dela Aqui é a festa, só o dedo É o primeiro Cabeça pressão Chegando na seata Lamento do Fernandinho E cabeça QRA do Ombra Fulgo Dene Fazendo as cenas Cabeça na contra QRA da Ombra Fulgo Dene Lamento do Indigen Aí é massa Boa altura 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau